O Procon de São Paulo faz um levantamento da variação de preço dos combustíveis da capital paulista. Guilherme Oliveira traz as informações. Agentes do Procon de São Paulo fiscalizaram 50 postos de combustíveis de todas as regiões da capital paulista. A fundação usou como base o preço por litro à vista, sem qualquer desconto promocional. O levantamento foi feito para servir de referência ao consumidor que abastece nos postos de São Paulo. No caso do etanol, por exemplo, a maior variação foi identificada na zona oeste da cidade. O menor preço do combustível foi encontrado a R$ 2,99. Já o maior a R$ 4,39, uma diferença de 47%. Já na gasolina, segundo o Procon, a maior variação no preço do litro foi identificada no centro da capital, 50%. O menor preço foi de R$ 4,98 e o maior R$ 7,49. Por fim, em relação ao diesel, a maior diferença no preço do litro foi encontrada no centro e na zona sul, 37%. Nas duas regiões, o menor preço foi de R$ 5,68 e o maior R$ 7,79. Esse levantamento do Procon sobre o diesel não conta com a queda no preço do combustível nas refinarias. No reajuste promovido pela Petrobras, o litro caiu R$ 0,30 na venda para as distribuidoras. O preço na bomba, no entanto, depende de cada posto de combustível.